MÚSICA 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 Tuzuz Costa, Tuzuz Costa, Tuzuz Costa, Tuzuz Costa, Tuzuz Costa. Venha Bahia! Bahia Coria! E a voz Livre66, Maratel José da Guerra del Sul de Julio. Vai! Lancha! Me curte,助que, seca, louca na paz Caminhos é sana, cabeça é liberta Alegria é terê, é que de cantar Me curte,助que, seca, louca na paz Caminhos é sana, cabeça é liberta Alegria é terê Bebê, mas diz aí, ó Boa ea, ba ea, visita de queira Os olhos de quem? E saca de anão, o que eu tenho? Ai, pei, ai, pei da recontar Marego, marego. Marego, marego. Marego, marego. Marego, marego.